Com medo dos retores, ele reivindica alguma coisa. Então, companheiras e companheiros, é importante que a gente saiba o que incomoda essa gente. Por que que de repente... Por que que de repente... A Dilma não é nenhuma nordestina. A Dilma não é um retirante nordestino que responderia o tipo de preconceito. A Dilma é uma mulher desformada. A Dilma é uma economia de qualidade no Unicante. É uma mulher que tem história.